Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Eu achei muito interessante porque Paulo não diz simplesmente que o ministro deve conhecer uma doutrina específica e pronto. Ele diz que ele deve conhecer a doutrina por um lado e rejeitar a doutrina falsa por outro lado. E eu fiquei pensando, por que será que Paulo fala isso? Fala que é necessário rejeitar as fábulas profanas. E o que são essas fábulas profanas? Veja bem, fábula é mito. É uma coisa que não é verdadeira. Quando ele fala profanas aqui, uma outra tradução possível é inútil. Então Paulo diz que devem ser rejeitados mitos, histórias não verdadeiras que são inúteis e não trazem ganho algum. E ele usa um outro adjetivo aqui e fala que são de velhas caducas. E essa descrição aqui é uma descrição que era usada pelos gregos antigos para descreditar alguma coisa. Então quando alguma coisa, algum ensinamento não tinha fundamento, não era histórico, não fazia sentido, não era lógico, então os gregos antigos falavam isso aí é de velha caduca. E a mesma coisa Paulo fala aqui, você deve compreender a doutrina correta, mas você deve rejeitar estes ensinamentos de velhas caducas. E eu começo a pensar o que significa para nós hoje. Veja bem, você deve ter percebido isso já. Existe muita gente no nosso evangelicalismo brasileiro, principalmente, que acredita que você pode ser cristão, que você pode crer na Bíblia e ao mesmo tempo você pode ser espírita. Ou ao mesmo tempo você pode ser um bandista. Ou talvez não as duas coisas, mas você pode ser cristão e acreditar talvez na reencarnação. Não parece tão boa essa ideia. Você pode ser cristão e comprar ideias como a de karma. Existe o karma? Como não? Existe a lei do retorno no universo? Como não? O que Paulo mostra para a gente aqui é que não. Você não pode misturar o cristianismo, a doutrina correta, com esses mitos que não fazem sentido do mundo. E aí entra tudo isso. Karma, espiritismo, entra um bandismo, entra signos. Signos, meus irmãos, signos. Nós vemos cristãos colocando a respeito de signos. E eu vejo isso no Facebook. O Facebook revela muito. E revela mesmo. E a gente vê como que muitas vezes nós temos um entendimento errado das coisas. E coisas que parecem boas. Eu vi recentemente um irmão que postou algo assim. Postou não, ele compartilhou. E é interessante porque às vezes tem aparência de bem. Ele compartilhou um texto do site O Segredo. E O Segredo é aquela ideia da lei do retorno, né? Que você faz e o universo te devolve. Por aí vai. E ele postou, ele compartilhou uma reportagem que dizia assim. A gratidão vai mudar a sua vida. Se você for grato, você vai ter a sua vida transformada. E eu devo dizer, é verdade. Isso é verdade. Mas não é verdade porque o segredo diz, mas porque a palavra diz. Então alguém chega em um certo ponto da vida e descobre que sendo grato você tem benefícios, a sua vida muda e coloca no site O Segredo, como se fosse algo novo. Mas há dois mil anos atrás já foi escrito. Em tudo dá graças. E lá em Filipe 4, você coloca a sua petição diante de Deus com ações de graça e o Deus da paz guardará o seu coração com a paz que excede todo entendimento. Ora, a gratidão muda a vida. Muda. Mas não é porque o segredo diz. É porque a palavra diz. Meus irmãos, a palavra de Deus tem aquilo que é necessário para nós termos uma vida que agrada a Deus. E uma doutrina única que não pode ser misturada com outras coisas deste mundo, que são ensinamentos inúteis e de velhas caducas. Isso deve ser rechaçado. Apenas uma fonte fiel e verdadeira de ensinamento existe. Isso é particularmente importante nos nossos dias, meus irmãos. Quando você vai em algumas igrejas, você começa a perceber como que a doutrina verdadeira tem sido misturada com outras coisas. Com misticismos, com a palavra diz, mas o Espírito disse algo diferente. Nós temos visto essas coisas com coachings, com legalismos, com psicologias humanas erradas adentrando o culto, colocando-se no lugar da palavra de Deus. Tudo isso deve ser pensado. Na realidade, a doutrina é uma só e ela não pode ser misturada. É. A doutrina é uma só e ela não pode ser misturada.